Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu só peguei o celular agora para poder começar a gravar um vídeo para vocês, porque eu estava com probleminha no meu celular, quer dizer, eu ainda estou, mas antes estava pior, porque nem o WhatsApp eu estava conseguindo mexer nele mais, porque ele bloqueou parcialmente, não conseguia mexer no WhatsApp, não conseguia mexer no Instagram, não conseguia estar gravando nada para vocês. Aí eu acabei mexendo, andei apagando algumas coisas, não sei se eu apaguei coisas necessárias ou se eu apaguei coisas desnecessárias, mas eu acabei eliminando algumas coisas deles e aí eu consegui mexer nele e consegui, quer dizer, eu vou tentar gravar alguma coisinha para vocês aqui hoje. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu já comecei aqui, eu lavei toda a louça e aí eu estou cozinhando o feijão e aí eu vou fazer o creme de milho, eu já tenho o arroz pronto, aí eu já tenho, como eu falei, eu já tenho o arroz pronto, já tenho o tomate e o piscinho já ficado, só para fazer uma salada e aí eu vou estar, vou mostrar algumas coisinhas para vocês, aqui na cozinha do que eu estou fazendo, vou virar a câmera aqui. Aqui ó, eu já lavei a louça, está toda aqui escorrendo, eu deixei aqui porque eu estava mexendo lá fora na rua, eu estava varrendo lá, eu estava enxaguando aqui, aqui ó, eu estava terminando de lavar as colheres, eu tive que sair lá na rua e juntar o lixo porque o caminhão acabou de passar agora, só tem os gatos, né, e sobe ali na lixeira e rasga todo o lixo, aí hoje amanheceu cheio de lixo aqui na rua, aí como eu vi que estava na hora do caminhão passar, eu larguei a louça e deixei lá juntar, né, todo o lixo para poder colocar na sacolinha para o caminhão levar, tá? Aqui está o copo do lixificador que eu vou estar cortando o maracujá, como eu estava dizendo, aqui ó, eu vou fazer um suco de maracujá, né, aí aqui eu já coloquei o milho no lixificador, né, que é milho preto, que eu cortei e tinha congelado, aí eu bati no lixificador, passei na peneira, por isso que ele está assim, ó, ele para no fundo aqui, ó, aí eu vou estar fazendo um creme de milho, e aqui, ó, eu já cortei a linguiça, coloquei na cebola porque eu vou estar fritando para mistura, e aqui está cozinhando o feijão preto, tá? Quer dizer, é uma ceijoadinha básica, porque eu coloquei o ingrediente ali dentro e dentro do feijão, e aqui eu já tenho o arroz pronto que é só esquentar. E aqui, ó, como eu falei para vocês, eu tenho pepino, né, cebola e tomate aqui dentro. Aí eu não sei se eu vou fazer, é, todo esse pepino, para poder não estar estragando, ou se eu vou fazer uma salada de, de, é, felga, mas eu acho que vou fazer só salada de pepino, porque aqui eu já usei todos para poder não estragar. bom, eu estou fazendo aqui, ó, o creminho de milho, né, o feijão já cozinhou, eu vou abrir a panela aqui, vou mostrar para vocês, vou guardar essa aqui na geladeira, é, aqui eu já fritei, ó, a linguiça com cebola, aí eu coloco aqui no tapoé, porque o Bruno não vai vir embora para casa agora da escola, ele vai até o centro lá, lá, do Mr. Rock, lá na cidade, aí ele só vai vir à tarde. Então eu fritei já a linguiça, coloquei aqui, vou tirar a pressão aqui do feijão, já saiu a opção, vou abrir, eu tô com a mão só, então fica meio complicado, né, acho que vou ter que colocar mais um pouquinho de água, ó, tem linguiça, né, tem bacon, né, tá bem gostosa, opa, ó, tem cozidinho, né, eu vou tampar aqui, eu coloquei um pouquinho de margarina, ó, já tô engrossando, tá, já coloquei um pouquinho de sal, essas marquinhas aqui, gente, ó, ai, cadê, sumiu aqui, ó, os pontinhos que vocês vão ver aqui, é que eu acabei colocando esse tempero aqui, ó, que eu bati alho, só que eu tinha colocado cebolinha, né, que eu acabei usando ele mesmo, aí ficou esses pontinhos aí, mas é a cebolinha que tá aqui dentro. Gente, eu adoro o creme de milho, quer dizer, eu, o Bruno, né, se não tiver feijão, a gente come só arroz com creminho de milho. Eu mesmo, quando eu for comer, opa, vou comer só o creminho com arroz, gente, fica uma delícia. Aí, depois que eu tirar ele daqui, que ele estiver bom, ó, eu, geralmente, eu deixo ele começar a soltar aqui do fundo, ó, é igual uma polenta, né, só que, é, diferença que isso aqui é feito com creme, com o milho, que eu bati e coei, né, mas é quase que uma polenta, só que mais mole, né, aí eu, depois que eu tirar ele daqui, eu vou colocar ele também num tapoé, assim eu já lavo as panelas, aí a tarde, quando a gente for jantar, porque eu, aí o Bruno já vai tá aqui pra gente jantar, aí eu coloco pra esquentar no micro-ondas. Olha, eu saí aqui mostrar o trem pra vocês, ó, mas ele já passou. Tem um parado. Aqui, ó, opa, bem aqui, ó, é que o dedo fica muito grande aqui na frente da câmera. Ó, bem aqui. Opa. Ah, meu dedo tá sujo. Ó, bem aqui, ó, ele tá parado, ó. E o outro acabou de passar pra lá. Gente, olha, o céu tá maravilhoso. Ó, um sol, mais um sol. Choveu bastante ontem, uma chuva feia, gente. Quer dizer, chuva feia não, né, o temporal que formou, tava bem, bem feio, bem assustador. Agora, hoje já tá esse sol, mas previsto chuva logo, né. Vou voltar lá a terminar meu almoço. Ó, como tá linda, gente, fala, fala sério. Olha, eu coloquei essa armação aqui, ó, de quadro. Ficou mais linda ainda. Essa daqui, ó, só tá descendo. Deixa eu terminar meu almoço lá, senão vai queimar minhas panelas. Bom, eu ainda tô aqui fora, vou mostrar pra vocês. O trem tava parado, agora ele tá saindo, ó. É o dia todo esse trem vai e vem. Vai pra um lado, vai pro outro. Bom, deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês, ó. Logo eu acho que teremos tomate. Ó, nasceu esse pé de tomate aqui no pé da parede. Aí eu não arranquei e deixei ele aqui. Ele já subiu aqui, ó. Ele entrou aqui atrás, ó. Eu vou ter que tirar ele depois, pra não deixar ele passar aqui pra trás. Ó, e aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Já temos tomate. Olha aqui. Olha que coisa linda. Agora eu vou deixar ele crescer um pouquinho mais, pra mim saber se é o tomate cereja ou se é o tomate grande. Mas, ó. Né? Tá com florzinha. Vamos ver, né? O vídeo aqui vai sair misturado, né? Planta, almoço. É uma mistura de vídeo, mas eu gosto de mostrar tudo pra vocês. Bom, aqui eu já bati, né? O maracujá, pra mim fazer... O suco, ó. Agora eu vou coar ele. Aí eu volto e mostro pra vocês. Bom, pessoal, terminei. Apesar de ser um vídeo todo misto pra vocês hoje, né? Eu comecei mostrando, fazendo almoço. Depois eu já fui mostrar as plantas. Depois eu já fui mostrar o trem. E, finalmente, agora eu voltei pra poder terminar de mostrar o vídeo correto pra vocês, tá? Então, vamos começar por aqui, ó. Arroz, tá? Quentinho. Já esquentei o arroz, né? Aqui tá o feijão. Olha, deixa eu tirar aqui que eu vou colocar pra lá. Gente, olha que delícia de feijão, olha. Então, o feijão também pronto. Aí eu coloquei a tampa, né? Como vocês podem ver e já perceberam, a minha cozinha é bem pequena. Então, bem apertadinho aqui pra tá mostrando pra vocês, mas eu dou conta. Aqui, ó, a linguiça, né? Enfrentei com cebola. Aqui tá o creminho de, como que eu falei? De milho. Ó, peguei uma colher pra mostrar pra vocês, ó, como ficou, ó. Ó. Como eu tampei ele, ele formou essa natinha por cima, gente, mas tá uma delícia. Né? Creme de milho na manteiga, muito bom. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês a quantidade de, ó, isso aqui é da polpa do maracujá, tá? Eu coloquei um pouquinho de água pra bater, mas me rendeu isso tudo, ó. Isso aqui eu vou guardar, vou congelar pra fazer outro suco. E aqui eu fiz essa jarra de suco, tá? Ele tá bem forte, eu acho que ainda vai precisar pôr mais um pouquinho de água, porque ele fica bem azedo, né? Mas na hora que for tomar, eu vejo, se precisar eu coloco mais água. E esse aqui eu vou tá congelando, e dá pra fazer outro suco, ó. Ok? Mas foi isso, pessoal. Meu almocinho de hoje, né? Como eu mostrei pra vocês. Ficou assim, ó. Né? Muito bom, gente, muito bom. Né? É simplesinho, mas é bem gostoso, tá? Eu, quando eu vou pro fogão fazer comida, eu vou de coração, porque eu adoro fazer, tá? Por mais simples que seja, por mais pouco que tenha pra fazer, eu vou com prazer pro fogão fazer. Então, é isso. O almocinho de hoje vai ser esse. Bom, pessoal, pós-almoço, vou sentar aqui fora um pouquinho, pra poder descansar. Tá bem abafado aqui fora, pelo menos tá um ventinho, né? Um ventinho bem agradável. Aí eu lavei essa... É uma... Como que fala? Uma... Ai, gente, deu um branco, me ajuda. É... Uma fruteira, né? Uma bandeja feita de madeira. Tá? Ela tem esse detalhezinho aqui na ponta. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Acho que é uma lasquinha quebrada da madeira. Não sei. Se eu fizer essa bandeja de madeira... E eu fui num bazar, né? No bairro aqui, ó. Ó, agora dá pra vocês verem direito. Tá vendo aqui, ó? Tá faltando um pedacinho da madeira. Mas uma... Fruteira dessa aqui, ela é bem cara, né? E... Aí eu fui no bazar. Às vezes tem um bazar aqui no bairro. Eu vim... Fui um tempo atrás e eu paguei... Um real, gente. Um real aqui nessa bandeja. Nessa fruteira, aliás. Eu sempre queria ter uma, porque... Eu trabalhava numa casa lá no condomínio. Né? E... Não era assim, tá? Era bem maior a que a mulher tem lá. Eles compraram na... Na beirada da pista, né? Que aqui, quando a gente vai pra... Pra cidade vizinha aqui... Na beirada da pista, fica vendendo muita coisa, né? Eles... Vendem tapete, rede... É... Essas... Fruteira aqui... É... Tem bastante coisa. Tábua de carne. Tudo que eles fazem de madeira. Aí eles ficam na beirada da pista... No final de semana, vendendo. E... Eu falava... Nunca vou perguntar o preço, porque é bem carinho e eu não vou conseguir comprar. E... Aí, onde eu trabalhava, eu sempre... Tirava as frutas de dentro pra poder limpar, né? A dela é mais clara. A madeira é bem mais clara. É mais ou menos assim, ó. Mas pra esse tom aqui, mais clarinho. E limpava, né? Aí... Falava, nossa... É uma fruteira você cuidar pro resto da vida, né? Aí... Bateu de eu ir no bazar, né? E tá lá isso aqui, ó. Por um real. Todo mundo olhava, pegava, colocava de volta. Aí depois uma mulher pegou, olhou, olhou... Colocou de volta. Acabou de colocar, eu peguei. Né? Porque eu queria muito, mas eu não sabia também nem o valor que ela tava no bazar. Quando eu peguei, eu falei, ah... Vou pegar e vou passar. Na hora que eu fui pagar, a moça me cobrou. Foi um real. Então, tá aqui, ó. Minha fruteira de madeira. Por apenas... Um real. Né? Gostei muito dela. Então, eu lavei ela. Né? E coloquei ali no sol pra secar. Pra poder não... Pra ela não ficar mofando, né? Então, é isso, pessoal. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Tá? É... Não sei quanto tempo. Se tá pequenininho. Se tá um pouquinho maior esse vídeo. Mas eu vou encerrar aqui pra vocês. E amanhã outro vídeo. Outras coisas. E assim por diante. Eu não sei se amanhã eu vou ir trabalhar. Fazer a faxina, né? Na... É outro lugar onde eu vou. Mas daí eu acabo mostrando pra vocês. Só o meu trajeto de ida, volta. Porque... É casa nova. Então, lá eu não... Não vou ficar mostrando, tá? E nem vou ficar pedindo autorização. Então, é... A outro lado, essa outra senhorinha. Às vezes, quando eu vou fazer a faxina. Eu gravo porque... Lá eu fico sozinha e ela também não liga, entendeu? Nada é isso. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like, gente. Dá aquela ajuda aqui no canal. Dando o seu like, né? Compartilha também esse vídeo com as outras pessoas. E... Gente, eu tô com uma coceira enorme no nariz. É só eu mexer com o Cândido e eu fico assim. E... Mas é isso. Assiste o vídeo até o final. Desculpa. Assiste o vídeo até o final, por favor. Mas... Ai, um barulho de portão. Achei que era no meu portão, né? Não. No portão vizinho, porque eles abrem. Às vezes, bate lá. Faz o mesmo barulho que o meu aqui. Mas é isso, pessoal. Dá aquele like pra fortalecer o canal. E... Pode comentar, né? Deixar suas sugestões de vídeos, se vocês quiserem, né? Que... Eu não tenho muito o que mostrar aqui. Mas eu vou mostrando o meu dia a dia. O que eu vou conseguindo fazer. E é isso. Então... Um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.